Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou aqui, né, com a pessoa que estava sumida do canal. Estavam me cobrando aí, perguntando. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O pessoal estava falando, estava sentindo falta, né? Dele aparecendo aqui no canal. É bom de sumir, que às vezes a gente faz falta também. Não concordo, mas tudo bem. Bom gente, hoje nós viemos aqui para conversar com vocês. Não vamos enrolar muito, a gente vai direto ao ponto, sem enrolação. Como eu tinha falado para vocês esses dias, né, eu fiz um vídeo aqui falando que estava acontecendo algumas coisas e eu estava até, de certa forma, com dificuldade em gravar vídeo. Por quê? Porque a gente não parava em casa. Estava saindo direto. E também, né, por conta de todo esse acontecimento, acabou que atrapalhou um pouco, sabe? Nos últimos dias, o meu desempenho aqui de estar com frequência. E tem uma criança que vai ficar aqui, né, rondando, gente. Vocês se elevem aí, tá bom? Se tiver o movimento do Noé que está aqui brincando. Principalmente, porque ele é o ator principal, então... É. As crianças aqui são os ilustres, né, do canal, do vídeo. Vocês têm comentado aí também, né, que tem sentido muita falta das crianças, do Paulo, da nossa família, né? Realmente aparecer, interagir. Mas esse último mês foi bem pano, né, amor? Foi difícil para ele, para mim. Como eu falei para vocês, a gente passou por algumas coisas, enfim, a nossa vida particular. E o Paulo também não estava bem, né? Eu só... eu precisei respeitar o momento dele, não estava bem para ficar aparecendo, né, amor? Sim, com certeza. Somos ser humanos, né? Às vezes precisamos nos afastar para não piorar, né? Então, é isso. Aconteceram algumas coisas e aí a gente vai explicar para vocês, tá? Antes que vocês perguntem... Tudo quando se trata relacionado a contrato, contrato... Ó, contrato, vocês vão entender. Quando uma cláusula, ela não é contida, você tem direito a romper esse contrato, tá bom? Então, é isso. Já de cara, deixando isso claro, tá bom? Então, vamos à conversa. Como eu tinha falado para vocês, acho que nos últimos vídeos, ou no último, não me lembro? Eu não estava nem parando em casa, a gente estava saindo direto. Por quê? Porque estávamos procurando um novo lar, uma nova casa, né? Nós vamos ter que sair dessa casa aqui onde nós estamos. Como nós fomos para vocês, gente, desde o início, quando nós nos mudamos da nossa casa e viemos para essa casa aqui, foi a minha sogra e meu sogro que cederam, porque eles viajaram para eu morar temporariamente com a minha cunhada, né? Com a filha deles. E aí eles pretendiam passar no mínimo um ano para lá. Então, estava meio que combinado isso, né? Sim. Se não acontecesse nada, nem imprevisto. E aí, no começo, eu fiquei muito insegura, com medo de vir para cá, né? Porque, assim, essa questão de mudança é muito complicada, né? Com três crianças, vocês viram aí que praticamente, no primeiro momento, eu nem estava querendo sair de casa. Aí nós saímos, nós viemos para cá. E eu sou muito grata à minha sogra, ao meu sogro, porque eles fizeram isso, assim, nos ajudou muito, né? E eu sou... E o meu nome é só um aluguelzinho, que eles poderiam pegar um aluguelzinho bom, né? É, a casa é muito boa, né, gente? Eles cederam a casa, nem quiseram pegar aluguel, nem nada. Tudo isso para nos ajudar, para a gente poder passar um tempo aqui, né? A gente estava nos planos de tentar vender a casa, como a gente tinha falado para vocês. Estávamos, não. Estamos. Até hoje, estamos no plano de vender a nossa casa. Os planos não mudaram ainda. Ou então a gente vê, né, o que iria aparecer, assim, de oportunidade de comprar terreno, qualquer outra coisa, para não ter que voltar para lá. Mas aí surgiu um problema aí. Na negociação dessa casa aqui, gente, foram feitos acordos. O Paulo vai explicar agora para vocês. Bom, pessoal, a negociação dessa casa foi na chácara do meu pai. Meu pai trocou essa casa na chácara, né? Nessa troca tinha algumas cláusulas no contrato, né? Que tinham que ser cumpridas por parte da pessoa daqui da casa, né? E a pessoa, no fim, não conseguiu arcar com os compromissos, né? Então, está sendo desfeito a negociação. Tá, gente. O negócio foi desfeito. E, consequentemente, a gente tem que sair da casa, né? É, sim. Com certeza. Tem que entregar a casa. Então... Cadê a piranha da mamãe? É, automaticamente. Não adianta a gente, simplesmente, a gente sumir daqui. Vamos lá, vamos voltar para a nossa casa e começar a aparecer lá na chácara. Na chácara? É, na chácara. É, começar a aparecer na chácara. Não, mas você só vai proibir de gravar lá. Eu não quero mais que grava. Mas, de qualquer forma. De qualquer forma, uma hora ou outra. Então, deixa eu continuar o raciocínio, porque o raciocínio está correto. A gente, nós começávamos a aparecer lá na chácara. De novo, vocês perguntando. Ué, mas seus pais não tinham vendido a chácara? Então, nós, querendo ou não, nós temos que dar um parecer. Porque nós não precisávamos dar satisfação a respeito do que é do meu pai e da minha mãe. É, não. Porque eles não têm mais vida pública. Eles nem querem, gente. Eles não querem nem que a gente fique expondo nada deles. Mas, pode ser que uma hora ou outra vocês vejam, né? A gente lá na chácara. Então, querendo ou não, nós precisávamos dar uma satisfação pra vocês. E aí, gente, é exatamente por isso que eu falei pra vocês. Que eu não tava nem parando em casa. Esse final de mês, começo de mês, o que que acontece? A gente vinha conversando, né? O que que a gente vai fazer? E aí, nem eu, nem o Paulo, a gente não queria voltar lá pra casa. Assim, por agora. Ou não queríamos voltar. Não sei como dizer aí pra vocês. Mas a gente tava pretendendo vender a casa, comprar uma outra casa, trocar por outro lugar. Não sei. Comprar um terreno que fosse, ficar aqui construindo, né? A gente tava tentando de passar um tempo aqui e dar um tempo pra tentar comprar um terreno e construir. E não foi o que aconteceu. A gente ficou por pouco tempo. Não deu, assim, esse tempo de resolver essas coisas, né? Essas questões. Não é de um dia pro outro. Não é simples. E aí, acabou que a gente ficou nessa, né? Ai, o que que a gente faz agora? Porque, como ela precisa entregar essa casa aqui pra ex-dona dela, né? Os ex-donos. Então, a gente tem um prazo pra sair daqui. Nós estamos com dias contados aqui. Então, a gente ficou desesperado, porque a gente não queria voltar pra casa. É, eu, principalmente, acho que... Você acha que eu, principalmente, ou você? Ou tanto faz? Não, não, não. É ambas as partes. Ambas as partes, nós precisamos de um lugar... Não posso dizer. Não vou dizer melhor, porque, na minha opinião, um lugar melhor do que a nossa casa não existe. Eita, que bom. Que droga na coisa. Mas, a certeza é de um lugar melhor. A gente pensa muito nas crianças, né? Exatamente. Acho que tudo, tudo, tudo a gente pensa. Nossa, se fosse só nós dois, não sei o quê. Mas tem as crianças, então, tudo a gente pensa neles. Assim, aqui esse bairro que a gente tá hoje, ele não é perto de tudo, mas ele é mais perto. E lá, gente, onde fica a nossa casa, é longe de tudo, distante mesmo. Então, não só por esse motivo, pela questão da casa também. A gente tem muita coisa pra fazer naquela casa, pra se sentir confortável, pra se sentir... Ela tava pensando de uma boa reforma, né? Uma boa reforma mesmo. Aí, a gente vinha conversando, né? Se teria alguma possibilidade da gente alugar uma casa, que seria, assim, uma possibilidade. E a gente tava meio que por fora de valores e tal. De quando a gente alugou daquela outra vez, a gente tinha aquela casa top. Aquela casa muito boa que a gente alugou. Aí, a gente pensou, ok, não, vamos sair pra procurar. Meu pai também tá saindo pra procurar, gente. Porque meu pai vai se mudar. Ele tá mudando aqui perto, mas ele tá procurando uma casa maior. E no local que ele morava antes, né? Que ele gosta de morar perto do centro. É, perto do centro, entre aspas, né, Moura? É, é o centro. É, porque tem as questões dele, né? Precisa trabalhar, precisa de uma localização melhor. E aqui, realmente, fica longe de tudo. Sim, aqui, pra poder ter acesso ao centro, a gente tem, pra quem conhece, a Avenida Hagelichoff. É uma avenida muito complicada, de trânsito, que... Pra quem trabalha, vai de ônibus, volta de ônibus, vai de carro, volta de carro, é bem complicado. Ou a radial, né, que é o que se pega também, pra ir pro centro. Sim, também. Aqui fica muito longe, gente, de tudo e do centro. Então, assim, pro meu pai também não... ele veio pra cá, né? Mas é... o lugar não tem como ele ficar também, porque ele trabalha, ele trabalha longe, né? Sim. E aí nós começamos a sair pra procurar casas, né? Pra alugar. A gente se assustou com os valores dos aluguéis. Gente, tá tudo muito caro. Tá um absurdo. Tá muito caro, assim, fora da nossa realidade no momento. Fora da nossa possibilidade. Assim, porque... mudou muito demais o valor, assim, de tabela dos aluguéis. Mudou muito. Tá muito mais caro. Um absurdo. Um baita de um casarão daquele lá que a gente alugou aquela vez. Hoje a gente aluga dois cômodos... Dois cômodos, praticamente. Gente do céu, tá um absurdo. O que que é isso? Aí, então, a gente vinha pesquisando, procurando. Até em outros locais que a gente não queria. A gente tava procurando mais próximo aos meus pais. Mas, até mesmo, né, por estar perto deles e... Também porque eu queria ficar mais próximo ao local onde eu trabalho. Seria até mesmo uma forma de eu tá conseguindo, tá arrumando um outro trabalho. Isso seria uma grande ajuda também, né? Toda essa situação aí mexeu muito com a minha cabeça. Não tinha como. Quando a gente tava naquele processo de sair da minha casa, eu tava muito apegada. E eu percebi que aquele apego não era bom. Não era bom porque depois que eu saí de lá, eu percebi o quanto eu melhorei. Em vários sentidos. Acho que alguma coisa, assim... Não sei, eu não sei explicar pra vocês exatamente, mas eu não tava bem lá. E eu achei que tava bem. Eu não tava. Né, essa ajuda que minha sogra deu da gente ter vindo pra cá, sabe? Sentir um pouco mais próximo das coisas. Ficar com a minha mente mais tranquila em relação às crianças, né? Tudo isso me ajudou muito, né? E vocês viram, foi nítido. Todos vocês viram aí e comentavam que eu melhorei bastante e tal. Então isso, tipo, mexeu um pouco comigo. Porque eu realmente não queria voltar pra lá, tá? Eu falei até pro Paulo antes de começar esse vídeo. Eu não tenho como eu ficar fingindo, né? Eu não vou fingir. Que eu não queria voltar pra lá. Mas a gente não tem jeito em algum tempo. Então a gente vai ter que voltar pra lá. E que seja o que Deus quiser, né? A gente tá colocando Deus na frente. Nem eu, nem ele queríamos voltar pra lá. As crianças também não queriam. Eu só precisava ser sincera com vocês, né? Porque eu acho que não adianta ficar fingindo, né? Gente, eu não gosto, não consigo. Acho que nesse vídeo dá até pra vocês perceberem, né? E eu vinha gravando os vídeos, os últimos vídeos. Sabe? Enfim, passar coisas boas pra vocês. Porque como eu falei, eu não quero vir aqui pra passar. Ficar passando coisa ruim, né? E aí aconteceu muitas coisas no último mês. E foi uma, assim, uma bola de neve. Muitas coisas passando pela cabeça. E aí a gente vai ter que se mudar. Já estamos com os dias contados, né? Como eu falei pra vocês. De mudança, tá? É, de mudança, né? Pra gente mudar. Não tem os dias contados, não. Tem que mudar. A gente... Nós estamos com os dias contados aqui nessa casa, né? Então a gente tem um prazo pra entregar. Que é muito rápido, muito breve. Vocês vão ver que a gente vai estar fazendo a nossa mudança. Tô triste também, né? Porque os meus pais vão pra longe. E eu queria, sim, estar morando perto deles. Porque acaba que eles ajudam bastante, né? Oferecem bastante ajuda. As três crianças pequenas. Né? A minha saúde não tá 100% ainda. Tô cuidando da minha saúde como vocês têm visto. Vocês viram que eu fui no cardiologista há poucos dias atrás. Tenho consulta com o endocrinologista, que é o mais importante. Que eu esperei meses. Esperei muitos meses, gente, pra passar com o endocrinologista. Vou passar agora no final de maio. Vou fazer uma bateria de exames. Então, assim, realmente, ter a minha mãe por perto nesse momento seria muito importante. Né? Você tem visto aí, gente. Eu tenho me esforçado. Né? Eu falo isso porque é importante eu falar aqui. Porque muita gente acha que é reclamação. Que eu tô vindo aqui reclamar. Não, gente. Eu tô contando pra vocês os fatos reais. Vocês acompanham os vlogs e querem vida real. Mas quando a gente fala de vida real, muita gente não aceita, né? É. Vida real, gente. É vida real. É o que tá acontecendo agora. Não estamos na melhor fase. Mas eu creio em Deus que as coisas vão melhorar. Eu preciso ser sincera com vocês. Porque a gente grava vlogs. Isso aqui não é teatro. É que vem? Eu vim querer dar uma de... E no final, por... Ou de trás. Ah, assim que funciona. É assim que funciona. Somos seres humanos. Também todo mundo tem seus momentos. E pra nós não é diferente. Pelo contrário. Pra nós é pior ainda que tem que ficar ouvindo ainda certas situações. É. Não é fácil. Mas nesse vídeo vocês podem perceber que eu tô mais assim, né? Nos outros vídeos eu tava mais animada, gente. Porque eu realmente... Eu tento me animar, sabe? Independente da situação que a gente tá passando no momento. Todo mundo tem problema. É que nem eu falei pra vocês. Vocês têm problema. Nós temos nossos problemas, gente. A vida é assim. É normal. Mas a gente tem que aprender a superar. É matar um leão a cada dia. E procurar olhar lá na frente. Ter fé e esperança que as coisas vão melhorar. E correr atrás, né? Também. Pra que isso aconteça. E é isso. Nós vamos ter que mudar. A rodança já tá próxima. A gente vai começar a mexer nas coisas. Desmontar as coisas aqui. Né? E vamos pra lá. E como eu falei pra vocês. A gente saiu sim pra procurar outra opção. Que eu sei que vai ter gente que vai dar essa opção lá. Mas por quê? Por que não aluga? A gente queria. Mas no momento não estamos conseguindo. Mas não é a das melhores pro valor do aluguel. Muitas pessoas que moram de aluguel aí no canal sabem do que a gente tá falando. A gente sabe que o custo do aluguel hoje comparado a um ano. E pra gente não pode ser casa pequena, né? Tem que ter quintal. É um ano que a gente alugou aquela? Vixe, tem muito mais, amor. Não, tem muito mais. Foi quando eu tava grávida do Noah. Do Noah. Então, não. Três anos, né? Porque eu tava grávida. Do Noah. Então, tinha descoberto a gravidez. Ah, tá. É verdade, é verdade. A gravidez passa quase um ano. Aí depois ele completa um ano e a gente tá fazendo dois anos passando. Verdade. Então, já tem quase três anos que a gente alugou aquela casa. O custo do aluguel aumentou muito. O valor dos aluguel aqui em São Paulo aumentou demais. Então, a gente tá nessa, né? Não tem muito o que fazer. E vamos tentar se animar, né, gente? Dentro da situação. Vamos com o que é nosso. Louvando o nosso Deus. E agradecendo a Deus por ter o nosso. E aí, como vocês viram, né? A gente perdeu muita frequência de vídeos aqui. Isso acaba interferindo muito. Eu tenho falado pra vocês isso. Né? Que a gente perdeu muito, gente. A frequência, né? Nos últimos meses. Eu quero retomar. E o YouTube também é uma renda muito importante, né? A gente não pode deixar de ser hipócrita. Hipó... Hipócrita. Não é isso. É isso. A gente não pode ser hipócrita e falar que não é, gente. O YouTube é, sim, uma renda importante. Sim, com certeza. E, no momento, não são as nossas condições de alugar. Sabemos que, com o nosso esforço, nós conseguimos melhorar, né? A frequência, com a ajuda de cada um de vocês. A bolachinha do Nua, tá? Com a ajuda de vocês, vocês assistindo, deixando o seu joinha, compartilhando os vídeos. Nós podemos melhorar, né? Cada vez mais, tanto a questão da gente conseguir vender, comprar ou trocar a nossa casa. Fazer o querer de Deus, né? E, claro, conseguir estar trazendo um conteúdo mais bacana pra vocês. Mostrando a evolução que vai ter que ter lá na nossa casa, tá bom? Então, tudo isso nós vamos estar tentando mostrar um pouquinho do passo a passo, um pouquinho do dia a dia pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês não tenham perdido o interesse pela minha família, né? Porque o carinho de vocês, o carinho que vocês têm pelos nossos filhos é muito importante, tá? Então, não se esqueça, se você puder, compartilhe o canal, ajuda a gente nessa questão, tá bom? E, com fé em Deus, tudo vai dar certo. É, gente, como eu falei no começo do vídeo, né? Vou reforçar aqui, eu sou muito grata, a minha sogra não sou. E a minha sogra sabe o quanto eu sou grata, porque realmente foi uma ajuda. E eu vim pra cá, esse tempo que eu fiquei aqui, gente, me ajudou. O Paulo sabia como que eu tava lá em casa. E eu achei que não tinha nada a ver, sabe? Mas, talvez a gente tenha vindo pra cá, Deus sabe de todas as coisas, eu tô bem melhor em relação ao que eu estava antes. Emocionalmente falando, eu estou bem melhor em relação a isso, né? Então, não me fez muito bem, aqui eu consegui ficar um pouco mais tranquila. E foi bom o tempo que passamos aqui, foi ótimo. Mas, quando Deus quiser, quando estiver na vontade dEle, Ele vai permitir que a gente consiga uma coisa que esteja no nosso coração, né? Que seja sair de lá, né? Que seja ficar lá, não sei. Que não é o nosso querer, o querer de Deus, é o querer de bota. É, né? Mas, a gente sempre coloca Deus na frente, seja com certeza a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável, né? Então, Deus não vai fazer um algo que vai te deixar mal. A gente passa por processos na nossa vida, onde a gente se sente incomodado, onde a gente se incomoda. Pra chegar num objetivo. Mas, pra chegar em algum lugar, num objetivo, né? E Deus sabe de todas as coisas. Então, é isso, tá bom? A gente quis vir contar isso pra vocês. Mas, independente de a gente não estar pulando de alegria, de voltar pra lá, mas, nós somos gratos a Deus, né? Porque temos na nossa casa, né? Sem dúvida, com certeza. Quantos não tem, né? Se não tivesse, o que ia fazer? Numa situação dessa, de, ah, preciso pagar um aluguel, um desespero. Eu falei pra ela que ia mandar debaixo da ponte, lá na Paulista, ia estar no centro. Ai, meu Deus. O importante não é esse. O importante é você ter o que é seu. O importante é você poder agradecer a Deus que você tem o seu teto. É simples, é simples, tá pago e é meu. É nosso, certo? Então, temos que agradecer muito a Deus por Deus ter nos dados, naquela casa, 12 anos atrás, né? Então, somos gratos. É nosso, né? Claro que nós queremos usar ela pra conseguir algo melhor. Vender ela, trocar ela, comprar uma chaquinha, uma decoração. Adorei pra comprar uma chácara. Agora tá a briga, porque eu não quero ir pra chácara. Ele quer chácara e agora eu não quero. Vamos ver o que Deus faz. Porque Ele quer, gente, um sítio, uma casa pra morar. E eu já, por exemplo, se a gente conseguisse algo assim, não seria pra morar. Seria pra passar final de semana, mas... Né? Porque, assim, nessa questão de morar perto das coisas, você vai morar num lugar desse, é afastado de tudo. É. É isolado. Às vezes, não. É igual o lugar da nossa casa lá. Nossa casa fica num lugar mais isolado, gente. Sim, é um lugar mais isolado. É um lugar parado, isolado. Mas, porém, pra quem tem carro, né? Se movimenta. Porém, se ficar dependente de carro. Eu, particularmente, não gosto disso. Mas eu até falei com ele, de uma possibilidade aí, da gente comprar um terreno. Também tem essa possibilidade. Vamos orar, né? E esperar, gente. O tempo certo, né? O que Deus tiver pra preparar pra nós, vai aparecer. Vai ser preparado com o trabalho, né? Também. Porque nada de graça nessa vida. Tudo a gente consegue através de um esforço, né? Da nossa parte também. E é isso. Eu quero que vocês saibam aqui que nós queremos evoluir. Seja evoluir a nossa casa, seja evoluir num outro lugar. Sair pra ir pra outro lugar. Mas, no momento, é isso. Tá bom? A gente vai ter que chegar lá e também mexer, né, amor? Sim. Algumas coisas precisam ser feitas. Né? E vamos ver conforme o espaço for dando. A gente vai mostrando aí de pouquinho em pouquinho pra vocês. Porque o bolso não é um dos melhores pra fazer tudo de uma vez. É, gente. Como eu falei pra vocês. Perdemos muita frequência aqui no YouTube. Isso interferiu também, porque o YouTube também é uma renda importante. E aí acaba que a gente não tem muito recurso agora pra ficar fazendo muita coisa. Mas, se Deus quiser, né, as coisas vai dar tudo certo, né? Vamos ter fé aí que vai dar tudo certo. E é isso. É isso. Vou encerrando esse vídeo aqui. Tem mais alguma coisa, amor, por favor? Não, só isso mesmo. Falamos até demais, né? Como sempre. O Paulo gosta de a gente falar. Fala até pra meus cotovelos. Acho que só eu falei nesse vídeo. Mas é isso, tá bom? A pessoa que está de volta agora, eu tô convocando ele pra participar mais dos vídeos, né? As crianças também. E é isso, amores. Vou encerrando esse vídeo aqui. Vou gravar conforme as coisas forem acontecendo, tá bom? Essa mudança aí, novamente. Não fiquem questionando muito. Já explicamos aqui o que foi que aconteceu. É, o que tinha que ser explicado já foi explicado. A casa não é nossa. Não é nossa. E a gente vai ter que entregar. O que é nosso, nós respondemos. Se nós quiser, nós detalhamos. O que não é nosso, nós não detalhamos. Porque não faz parte da nossa conta. É, gente. Então vamos cuidar da nossa vida. Vamos todos aqui, vamos todos ser graças, né? Pelo que eles fizeram pela gente. Porque você ajudou muito. Certo, certeza. Só isso, sem questionar. Porque é deles e eles não devem satisfação de nada. Sim. Não, mas é que nem do nó. Os planos deles eram ficar um ano pra lá. Só anteciparam por causa de questão de pedir. Vamos colocar assim, quebra de contrato. Ponto. É, acabou que eles vão voltar. Não sei se eles vão ficar também. Depois a gente pergunta pra eles se vão ficar. Mas a gente fala pra vocês. E vocês também perguntam deles, né? Eu sei que vocês sentem falta. Vocês que acompanhavam lá o canal deles, né, amor? Tem sempre gente perguntando aqui como tá sentindo falta do seu pai e tal. Mas é isso, amores. Eu vou ensinar nesse vídeo aqui, tá bom? E a gente vai conversando. Vai deixando as dúvidas aí. Alguma coisa que vocês queiram saber, enfim. Que a gente puder responder, a gente responde, né? No decorrer dos vídeos. Deixa o like, que o like é muito importante, tá bom? Pra que o YouTube venha entregar esse vídeo pra mais pessoas. E se inscreve aqui no canal também pra você não perder nada. Segue lá no Instagram. O link tá aqui na descrição. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.